Olá pessoal, hoje iremos falar de Fábio Braz, toda a sua história e trajetória antes da fama. Fábio Braz de um nascimento nasceu em 2 de dezembro de 1978 em São Paulo, capital. Ele iniciou sua carreira no futebol em 1997 no Clube Portuguesa de Desportos, atuando por diversos clubes brasileiros, entre eles o Criciúma, em 2001, o Vasco da Gama de 2005 a 2007, o Corinthians de 2007 a 2008, o Madureira em 2017, o Barra da Tijuca em 2018, entre diversos outros clubes. Alguns dos momentos marcantes de sua carreira foram o destaque que teve em 2005 atuando pelo Mojimirim, a chegada ao Vasco da Gama para a disputa do Brasileirão de 2005, após ele ter sido destaque do Campeonato Paulista no primeiro semestre do mencionado ano, e sua transferência para o Corinthians em 2007. O último clube pelo qual o Fábio atuou foi o Barra da Tijuca em 2018, quando ele se aposentou do futebol. Atualmente ele investe na carreira de influenciador, e sobre o atual momento da vida ele falou, Ah, sempre falo que a maior lição é a vivência, são os momentos que conquistamos na vida. Comigo não é diferente, estou sempre fazendo o meu trabalho apesar da idade. Tenho conseguido bons feitos por onde tenho passado. Não tem maior motivação do que estar bem fisicamente, estar sendo reconhecido não só dentro do campo, como também fora. O Fábio Braz é ser humano, uma pessoa que gosta de ajudar, que busca forças para conseguir fazer um excelente trabalho independente da idade. Disse ele em entrevista veiculada pelo Globo Esporte. Em junho de 2022, ele foi confirmado na segunda temporada do reality show Ilha Record, e tem ganhado vários fãs nas redes sociais. Então pessoal, foi isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço por favor que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau gente, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau!